DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Lembro que só desacreditava e hoje tá no pé Quando vê os neguinhos da favela dentro da Santa Fé As novinhas pousadas vendo o nóis de jacaré Mas o que me trouxe até aqui foi andar trajado de fé Nós tá proporcionando a melhora, mas se eu voltasse no tempo Perceberia que muitas coisas foram em vão Mas maturidade se ganha com o tempo, trabalhando os seus pensamentos E hoje eu consigo enxergar além da escuridão Podia ter perdido a esperança, largado de mão no tormento Mas se hoje eu tô aqui pra minha superação É que nós deu a cara tapa, canetada é investimento E hoje vejo realizadas minhas orações Muitos fingem não ver o talento, pra minha família melhora Deus é aliado e nunca me largou de mão Hoje nós tem o conhecimento, não gastamos mais as palavras Com quem não merece pagar de bandidão Querem desmerecer o teu corre, mal sabe da tua caminhada Não precisa provar nada, pra esses falsos irmão Pode pra eles não é nada, pode até descerta lábia Mas bora isso falha e entra em contradição Porque o mundo é assim, ajuda e chama de irmão Mas se você cair, são poucos que escende a mão Melhor amigo é Deus e o resto não faz falta não Porque esse não falha e quer teu bem de coração Porque esse não falha e quer teu bem de coração Muitos querem colar na vitória Nunca fortaleceu na batalha Vê se não atrapalha e vai curtir o teu bailão Porque o mundo é assim, você ajuda e chama de irmão Mas se você cair, ninguém te escende a mão Melhor amigo é Deus e o resto não faz falta não DJ Ruivo El Fenômeno O terror dos modinhas